Com 4.200 mortos, mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, impassem na ajuda humanitária e parte de Gaza transformada em escombros, a ONU eleva o tom de críticas contra os responsáveis pelo conflito no Oriente Médio. Nesta terça-feira, a entidade denunciou as autoridades de Israel por terem promovido uma evacuação forçada de milhares de palestinos na faixa de Gaza por ataques indiscriminados contra a população e alerta que violações ao direito humanitário internacional estão ocorrendo diariamente. A entidade também condenou os atos do Hamas em Israel e pediu que os responsáveis das mortes e sequestros de israelenses sejam identificados e responsabilizados. Numa entrevista coletiva nesta manhã em Genebra, a porta-voz da ONU para direitos humanos, Ravina Chandazani, deixou claro que o argumento de Israel de que o cerco contra Gaza e o que os ataques contra civis seriam respostas aos crimes do Hamas, não torna os atos justificados. Para a porta-voz, os crimes do Hamas precisam ser condenados, mas a resposta por parte de Israel precisa ser examinada. O AONU pede investigações e a responsabilização criminosa dos responsáveis. Segundo ela, o número de mortos inclui um grande número de mulheres e crianças, além de pelo menos 11 jornalistas palestinos, 28 equipes médicas e 14 funcionários da ONU. Outra acusação por parte da ONU se refere aos ataques aéreos de Israel contra Gaza. Segundo Ravina, o número de mortes entre palestinos levanta a preocupação de que os ataques sejam desproporcionais e indiscriminados.